O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Alvarez. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br Olá pessoal, estamos aqui no Saber Direito. Eu sou o Rodrigo Alvarez, defensor público no Mato Grosso do Sul, professor especialista em Direito Penal. Nesta semana estamos estudando o tema da punibilidade e da prescrição. Em nossa primeira aula estudamos o que é a punibilidade, passando assim para as causas que extinguem essa punibilidade, parando na última aula no tópico da prescrição. Na aula de hoje do Saber Direito, iremos estudar a prescrição da pretensão punitiva. Este é o tema, então, que trabalharemos a partir de agora. Iniciando, nós temos um breve conceito do que seria a prescrição da pretensão punitiva. Lembramos que na primeira aula já fizemos a divisão do que seria o período da pretensão punitiva do Estado e o que seria o período da pretensão executória do Estado. Eu vou pedir que, dessa vez, nessa aula, vocês esqueçam esse primeiro momento, esse primeiro prazo que é o da prescrição da pretensão executória, que será estudado apenas na próxima aula. Hoje, nesta aula, vamos estudar apenas a prescrição da pretensão punitiva. Então, mentalmente, nós vamos não dar importância para o prazo da pretensão executória do Estado. Apenas aquele primeiro prazo da pretensão punitiva. O que seria, então, a pretensão punitiva? A pretensão punitiva é aquela vontade do Estado de punir o sujeito. E a prescrição da pretensão punitiva é a perda desse direito, desse dever e direito do Estado de perseguir alguém criminalmente. Como vimos, o processo inicia-se com um crime. No momento do cometimento do crime, nasce a possibilidade do Estado perseguir aquele agente criminalmente. Passando, então, pelo recebimento da denúncia, outro marco importantíssimo aqui para a prescrição, chegando até a sentença penal condenatória. A sentença penal condenatória, quando atinge o seu trânsito em julgado, acaba-se a pretensão punitiva do Estado. E é exatamente nesse período de tempo que vamos trabalhar hoje. Do cometimento do crime até o momento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É aqui que está instalada a prescrição da pretensão punitiva. Então, ela pode ser conceituada como a perda do Estado, desse poder e dever de punir, pelo decurso de um certo prazo de tempo. Agora, nós temos que analisar também quais são os efeitos. Quais são os efeitos dessa prescrição da pretensão punitiva, também chamado de PPP, para ficar mais fácil o termo. A PPP, o efeito dela, ela ocorre e anula aquela sentença que, eventualmente, chegou a ser proferida. Como assim? Nós temos um processo e, durante esse processo, um réu é julgado, chegando a ter uma sentença contra ele. No momento desta sentença, o réu, o Estado adquire esse poder punitivo e, efetivamente, pode punir o réu. No momento desta sentença. Caso a prescrição ocorra neste intervalo de tempo, o Estado não poderá mais punir esse agente. Essa sentença que, eventualmente, foi prolatada, ela não terá mais validade. Assim, todo e qualquer efeito da sentença penal condenatória, os efeitos primários, efeitos secundários e efeitos extrapenais, serão extintos. Não restará nenhum efeito no caso da PPP, da prescrição da pretensão punitiva. Dito isso, nós temos que ver também qual é o momento de reconhecimento. Quem que reconhece essa prescrição? Essa prescrição será reconhecida pelo juiz de conhecimento. O juiz de conhecimento é aquele que trabalha no primeiro processo, aquele que trabalha durante a fase de recebimento da denúncia até o trânsito julgado em final da sentença. Ele pode reconhecer. Na verdade, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer momento, pois trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida pelo Tribunal de Justiça, pelo juiz de direito ou pelo juiz da execução penal. Qualquer um desse ator pode reconhecer a existência da causa de extinção da punibilidade, qual seja a prescrição. Nós também devemos falar um pouco sobre o exame de mérito. Caso um juiz esteja atuando em um processo e esse processo já passou toda a parte de instrução, o réu foi denunciado por um crime de furto e já foi toda a parte da instrução probatória. E o juiz está pronto para proferir uma sentença. O réu conseguiu provar no decorrer dessa instrução que é inocente, que deve ser absolvido de sua sentença. O juiz, então, ao prolatar a sentença de absolvição, percebe que, do recebimento da denúncia até o momento dessa sentença, o processo já está prescrito, já ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. O juiz, então, não pode declarar a absolvição do réu. Ele deverá declarar a existência de uma causa que exclui a punibilidade. Essa causa que exclui a punibilidade será a prescrição. Então, a prescrição impede o reconhecimento do mérito, seja pelo juiz de primeiro grau e também pelo tribunal de justiça. Vamos continuar aqui nesse mesmo exemplo. O juiz, em vez de analisar a prescrição que ocorreu naquele fato, ele simplesmente dá a sentença absolutória e não enxerga que ali houve uma prescrição. O promotor de justiça, não concordando com essa absolvição, interpõe um recurso que vai até o tribunal de justiça. Neste momento, o tribunal, vendo o recurso da acusação para aumentar a pena do réu e para vê-lo condenado, percebe que, durante o primeiro lapso, houve a prescrição. Havendo, assim, a prescrição, o tribunal não pode analisar o mérito desse recurso feito pelo promotor de justiça. Deverá, sim, o tribunal de justiça declarar a prescrição e não analisar o mérito do recurso. Esse recurso vai ficar prejudicado, devendo o tribunal reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e extinguir aquele feito, porque não pode mais o Estado perseguir aquele réu penalmente. Mesmo que seja interessante para o réu que uma sentença absolutória seja proverida, quando a prescrição existe, ela impede qualquer análise de mérito. Então, não poderá o réu, então, ter satisfeito essa sua vontade de ter uma sentença absolutória. Terá ele que contentar-se com a prescrição da pretensão punitiva. O próximo assunto que nós vamos trabalhar é sobre as espécies de prescrição da pretensão punitiva. Como eu já fiz nas outras aulas, neste momento, nós só vamos trabalhar com a prescrição da pretensão punitiva e vamos olhar quais são suas espécies. Ela pode ser de dois tipos. O primeiro tipo, a prescrição em abstrato. O segundo, a prescrição em concreto. Dando enfoque apenas na prescrição em concreto, nós vamos ter outros dois tipos, que são a prescrição superveniente, também chamada de intercorrente, e, de outro lado, a prescrição retroativa. Então, este é o panorama, e aqui deve ser dada muita atenção para que o entendimento seja completo. Este é o panorama da prescrição. De um lado, então, eu tenho em abstrato, de outro eu tenho em concreto. O que diferencia cada uma dessas duas? A prescrição em abstrato, ela ocorre pela pena máxima do crime. Um crime de furto tem uma pena máxima, um crime simples de furto, tem uma pena máxima entre 1 e 4 anos. 4 anos, então, seria o prazo que eu vou analisar da prescrição em abstrato. A prescrição em concreto necessita de uma sentença do juiz. O juiz precisa já ter proferido a sentença e ter determinado o quanto aquele réu específico receberá de pena. Neste momento, eu vou pegar esta pena que já foi aplicada. Neste mesmo caso de furto, se o juiz aplicar 1 ano, eu vou pegar este 1 ano e jogar na tabela do artigo 109 do Código Penal. Isto é a prescrição em concreto. A prescrição em concreto se divide em duas, que é a prescrição superveniente e a prescrição retroativa. A superveniente também é fixada pela pena em concreto, porque é um subtipo da prescrição em concreto. Ela ocorre a partir do momento do trânsito em julgado para acusação, para frente. Nós vamos olhar, então, na nossa linha processual, na nossa linha do tempo, nós vamos olhar em direção ao cumprimento daquela pena. Vamos olhar em direção à execução penal. A superveniente, então, inicia ali no trânsito em julgado para acusação e vai até o momento do trânsito em julgado para defesa e para acusação. Este é o termo inicial dela. O termo inicial da retroativa, ela vem do recebimento da denúncia até a sentença condenatória. Ela tem este período de lapso para poder ocorrer. Então, agora, a gente acabou de ver as espécies de prescrição, passando para o nosso próximo tema, que é o prazo e as formas de contagem. Como já vimos, a tabela do artigo 109 é o que determina como vamos contar a prescrição. No exemplo que eu dei, o furto pela prescrição em abstrato tem a pena máxima de 4 anos. Essa pena de 4 anos vai ser inserida no artigo 109 e vamos chegar ao total de prazo prescricional de 8 anos. Assim, se correr 8 anos entre a data do recebimento da denúncia e a sentença, por exemplo, esta ação estará prescrita. Na pena em concreto, no exemplo que eu estou trabalhando, o juiz fixou 1 ano. 1 ano, aplicado à tabela do artigo 109, prescreveria em 4 anos. Então, caso ultrapasse este prazo de 4 anos, a ação estaria prescrita. É assim que se conta o prazo prescricional dentro da PPP, prescrição da pretensão punitiva. Existem algumas causas que são suspensivas da PPP. Essas causas que são suspensivas da PPP estão previstas no artigo 116 do nosso Código Penal. O que é uma causa suspensiva? Vamos imaginar que exista um carretel. E este carretel, eu estou puxando a linha dele. Uma causa suspensiva para este carretel, essa linha para de ser exibida, neste exato momento que incidir a causa suspensiva. Qual a diferença para uma causa interruptiva? Vamos imaginar o mesmo carretel, em que eu vou puxando a linha e, em um certo momento, eu corto esta linha. Quando eu corto esta linha, eu tenho um período de tempo exato entre o início e o final. Então, esta causa interrompeu essa prolongação no tempo. Esta causa deu um corte no tempo e não vai recomeçar. Agora, na causa suspensiva, eu continuo a puxar esta linha quando a causa suspensiva não está mais presente. Eu continuo a puxar a linha e, assim, o processo continua a seguir. Não interrompe, ele apenas suspende. É como se desse um pause para continuar depois. A interrupção é como se apertasse o botão Stop. Eu vou ter que começar um novo período. Por que é importante nós sabermos essa diferença? Porque existem algumas causas que suspendem a prescrição e outras que interrompem este prazo, este lapso da prescrição. A primeira causa suspensiva prevista no artigo 116 do Código Penal é a seguinte. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Então, uma causa suspensiva da prescrição da pretensão punitiva é, vamos dar um exemplo, num processo de apropriação indébita, onde o réu discute a propriedade do bem. Ele diz que é proprietário daquele bem que, eventualmente, foi objeto de apropriação indébita. Este processo vai ficar suspenso até que, na esfera civil, se resolva quem que é o proprietário. Decidindo quem é o proprietário, terá continuidade o processo na esfera penal. A causa suspensiva incide desta forma. Então, o lapso temporal ficará parado. Um processo que já decorreu em um ano e foi levantado esta causa prejudicial, terá, então, que ficar pausado até o momento em que seja definido no cível quem é o dono da coisa. A partir deste momento, o processo retoma, continuando, assim, o lapso temporal. Vamos imaginar que este processo ficou suspenso por três anos. Estes três anos não entram na contagem do prazo prescricional. Apenas aquele um ano inicial do processo vai entrar somado com a parte final. Estes três anos de paralisação, a prescrição fica suspenso. O prazo da prescrição fica suspenso. A nossa próxima causa interruptiva está prevista no inciso 2º do artigo 116 do Código Penal. E é a seguinte. Essa determinação quer nos falar o seguinte. Se o agente está cumprindo pena no estrangeiro, não tem como o Brasil aplicar pena para ele. Não tem como o Brasil aplicar um processo contra ele, porque ele está fora do país. Assim, a prescrição também ficaria suspensa. Quando esse agente retornar ao Brasil e puder, então, terminar a pena dele no estrangeiro, A partir deste momento, da mesma forma que foi explicado no inciso 1º, o procedimento irá continuar, o prazo irá continuar a ser somado, excluindo apenas essa etapa em que ele ficou preso no estrangeiro. Atente-se que a prisão civil não para o processo, não suspende o prazo prescricional. A prisão civil, por exemplo, de um devedor de alimentos, não para o prazo prescricional, não suspende. Nós temos também algumas causas que não estão previstas no artigo 116 do Código Penal, como, por exemplo, a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, os senadores e os deputados, quando tem um processo contra eles, que não um processo, pelo que eles dizem, pela fala deles, este processo pode ser suspenso pela Câmara de Deputados ou pelo Senado. Pode pedir a suspensão desse processo. Quando há suspensão desse processo, o prazo prescricional também ficará suspenso, junto com a suspensão deste processo do parlamentar. O mesmo vale para um deputado estadual. A próxima causa que suspende o prazo da prescrição, da pretensão punitiva, é o artigo 366 do nosso Código de Processo Penal. O artigo 366, ele prevê que um réu, em não sendo citado, ele terá suspenso o processo, bem como o prazo prescricional. Quando o processo é suspenso porque não conseguiu encontrar o réu, este réu, ele terá o processo e o prazo suspenso, como dito. Assim, o prazo da prescrição também ficará suspenso. Mas por quanto tempo? A doutrina aqui, ela diverge e apresenta até sete correntes diferentes para a solução deste problema. O problema aqui é o seguinte, o processo se iniciou e o réu não foi encontrado para ser citado. Assim, este processo, ele será suspenso. O problema é saber por quanto tempo esse processo pode ser suspenso. A primeira corrente revela que não teria prazo algum. O processo poderia ficar suspenso indefinidamente. A segunda corrente alega que o prazo que deve ser de suspensão é o máximo da pena. Assim, um crime de furto, que a pena máxima é quatro anos, poderia ficar suspenso, nessa causa do artigo 366, por quatro anos. E existem várias outras correntes, como por exemplo, seria o prazo máximo da prescrição. Ocorre que o STJ já sumulou a questão, através da súmula 415, que fala o seguinte, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada. Assim, o réu, quando tem o processo suspenso, ele pode ficar com o processo parado pelo máximo da pena combinada. Porém, o que tem que ser notado é o seguinte, durante a decisão que originou essa súmula no STJ, a razão de ser da súmula não foi essa, não foi pelo prazo máximo, mas sim pelo prazo máximo da pena aplicado na regra do artigo 109. O furto, que tem quatro anos de pena máxima, poderia ficar suspenso, então, por oito anos. Isso é o que convencionou a doutrina. O tema é bem discutido na doutrina de jurisprudência, apresentando, como eu disse, até sete posições diferentes. Agora nós temos uma pergunta do nosso telespectador. Vamos a ela. Não, a residência não irá influir no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Conforme súmula 220 do STJ, a residência só tem interferência no prazo da prescrição da pretensão executória, que será analisada na próxima aula. Então, com relação a esse primeiro tipo de prescrição, a residência não vai ter influência alguma. O que vai valer aqui é apenas as causas suspensivas e interruptivas que eu vou explicar para os senhores. As suspensivas nós já fechamos e vamos passar agora para as causas interruptivas. Lembrando que é aquele momento em que o prazo para e recomeça do zero. A primeira causa interruptiva da prescrição, ela está no artigo 117, inciso 1, que revela o seguinte. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Então, o recebimento da denúncia ou queixa é o primeiro marco interruptivo. Aconteceu um crime, este crime foi investigado, um promotor ofereceu uma denúncia e essa denúncia foi recebida pelo juiz. Esse despacho que recebe a denúncia, ele tem o poder de interromper o prazo prescricional. Assim, o prazo tem que começar a contar do zero novamente. Vamos a um exemplo. Um sujeito, ele é acusado de um crime de furto. Como já dito, o crime de furto tem pena máxima de 4 anos e o prazo prescricional de 8. Passados 7 anos de um inquérito policial, o promotor oferece a denúncia e o juiz recebe essa denúncia em 7 anos. Neste tempo, com o recebimento da denúncia, o prazo prescricional é parado e começa a contar de novo. Ele começa do zero. Então, de nada vale aquele tempo de 8 anos. O prazo não vai estar prescrito. Ele vai começar do zero e vai contar de novo a partir do recebimento da denúncia até o ponto do trânsito em julgado. Então, este é o primeiro marco interruptivo pelo recebimento da denúncia. Devemos analisar ainda sobre este tema uma questão. E se esse recebimento da denúncia, se essa decisão do juiz for anulada? Se essa decisão do juiz for anulada, anula-se também o marco interruptivo, devendo contar a partir do novo recebimento. Então, no exemplo dado, caso essa sentença seja anulada e o juiz venha a receber ela apenas dois anos depois, passados nove anos do processo em fase de inquérito, aí sim estaria prescrito este crime de furto pela pena em abstrato. A próxima causa que interrompe o prazo é a pronúncia. A pronúncia no tribunal do júri, o momento em que o juiz aplica a pronúncia, ou seja, decide que o réu tem que ir à júri, também interrompe o prazo prescricional. Nosso próximo marco interruptivo está previsto no inciso terceiro, que é o seguinte, pela decisão confirmatória da pronúncia. Vamos ver uma diferença agora bem importante. Se o processo for um processo de crime comum, que não os crimes regulados pelo tribunal do júri, nós vamos ter apenas alguns prazos interruptivos. Recebimento da denúncia e prolação da sentença. Esses são os dois momentos que podem interromper do processo comum. Num processo do tribunal do júri, o recebimento da denúncia também interrompe, a decisão de pronúncia interrompe, e a confirmação da decisão de pronúncia, caso haja recurso pelo tribunal, também é um marco interruptivo, sendo o nosso próximo marco interruptivo, pela publicação da sentença ou acordos condenatórios recorríveis. Este marco interruptivo refere-se ao processo comum, que pode ter o seu momento interruptivo entre a sentença e entre o recurso. Caso a sentença, num processo comum, condene o réu, neste momento, o processo será interrompido. Caso essa sentença venha a absolver o réu, este processo não será interrompido neste momento. Ele será interrompido com o acórdão condenatório somente. Então, veja bem, o que precisa de uma sentença condenatória, de uma decisão condenatória? Seja ela uma sentença ou seja ela um acórdão no tribunal. A sentença absolutória não tem o poder de marcar a interrupção da prescrição neste caso. Encerramos os incisos da prescrição. Assim, passamos aos períodos prescricionais. Quais são os períodos prescricionais? Aonde que nós conseguimos contar os períodos da prescrição de cada uma das modalidades? Primeiro, vamos analisar de um crime comum. Um crime comum possui três momentos. Quais sejam? Do cometimento do crime até o momento do recebimento da denúncia. Este seria o primeiro momento interruptivo. O segundo momento interruptivo é do recebimento da denúncia até uma sentença condenatória, seja ela de primeiro grau ou seja um acórdão no tribunal. E o terceiro momento interruptivo é com o trânsito em julgado dessa decisão para todas as partes, que vai se iniciar aí a prescrição da pretensão executória e não a prescrição da pretensão punitiva. Então, durante esses períodos, pode haver a PPP, prescrição da pretensão punitiva, do crime até o recebimento da denúncia, do recebimento da denúncia até a sentença condenatória, da sentença condenatória até o trânsito em julgado. Estes são os períodos em que pode decorrer o prazo prescricional e o processo perder, assim, a sua punibilidade. Num tribunal do júri, nós temos cinco prazos que eu posso contar prescricionais. Do crime até o recebimento da denúncia, igual no procedimento comum. Do recebimento da denúncia até a pronúncia, este é um segundo marco. Da decisão de pronúncia até o trânsito em julgado da sentença ou da confirmação pelo tribunal. Então, caso haja uma decisão de pronúncia e um recurso do réu, este recurso irá inaugurar um novo marco interruptivo, que é o acórdão que confirmou a pronúncia. Ele é um outro marco interruptivo do tribunal do júri. Passando desse marco interruptivo, da confirmação da pronúncia, nós temos o último marco interruptivo, que seria a sentença penal condenatória. Este seria, num tribunal do júri, haverá um tribunal do júri eleito por sete pessoas da sociedade que irão julgar aquele réu e o juiz, ao final, proferirá uma decisão. Essa decisão também causará interrupção deste prazo da prescrição. Analisadas essas causas gerais da prescrição da pretensão punitiva, nós vamos se ater agora à prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que é aquele modelo onde a pena máxima será a base para tudo que nós vamos dizer agora. A primeira coisa que nós temos que ver sobre essa prescrição em abstrato é que o termo inicial dela é regulado pelo artigo 111 do nosso Código Penal. Quais são os termos iniciais? O primeiro, do dia em que o crime se consumou. Então, do dia em que o crime se consumou é um termo inicial na nossa prescrição. Ela começa a ocorrer exatamente do dia em que o crime se consumou. Se for o caso de tentativa, do dia do último ato executório da tentativa. Então, se eu estou tratando de uma tentativa, de um crime tentado, o início da prescrição será do último ato executório da tentativa. Nos crimes permanentes, que é o caso do sequestro, por exemplo, do dia em que cessar a permanência. Então, o crime permanente vai estar consumado no dia em que cessar a permanência. Deste dia, começa a ocorrer a prescrição. E o último, penúltimo caso, é nos crimes de bigamia e falsificação de registro civil, que começa a ocorrer da data em que o fato se tornou conhecido. Nós temos mais um termo inicial da prescrição em abstrato, que foi incluído por uma lei em 2012, uma lei recente, que previu o seguinte. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Essa alteração recente, de 2012, trouxe mais esse termo inicial para a nossa prescrição em abstrato. Quais são, então, os períodos prescricionais da prescrição em abstrato, somente dela? Os períodos prescricionais são da data do cometimento do crime até o recebimento da denúncia e do recebimento da denúncia até a prolação de uma sentença. E o último deles é da data da sentença até o trânsito em julgado. Em qualquer um destes pontos, pode ocorrer a prescrição em abstrato. Ou seja, um crime de furto, que era o exemplo, que tem pena de 4 anos máxima, prescreverá em 8. Então, se decorrer 8 anos da data da consumação do crime até a data do recebimento da denúncia, esse crime estará prescrito. Pegando a data do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória, se passar mais de 8 anos desse momento, o crime de furto também estará prescrito. Se fosse um crime de lesão, por exemplo, no crime de lesão, a pena máxima combinada para lesão leve é 1 ano. Neste caso, a prescrição se daria em 3 anos. Em 4 anos, desculpe. A prescrição se daria em 4 anos. A prescrição em 4 anos, mesma forma, se passou do crime até o recebimento da denúncia 4 anos, estaria prescrito este processo. Se passou do recebimento da denúncia até a sentença 4 anos, também estaria prescrito este processo. Estes são, então, os prazos prescricionais, os períodos prescricionais da prescrição em abstrato. Nosso próximo tema são os prazos prescricionais. Como eles são contados? Eu disse que é pela pena máxima combinada ao delito. No exemplo da lesão, seria de 3 meses a 1 ano. E esse prazo de 1 ano? Como ele seria contado no caso do crime ser desclassificado em uma sentença? Então, vamos voltar, por exemplo, do furto. O furto qualificado, que tem pena de 2 a 8 anos, é desclassificado na sentença. Para o crime de furto simples, o juiz decide que, na sentença, que aquele crime não foi de furto qualificado, mas sim de furto simples. O furto simples tem pena de 1 a 4 anos. Eu devo considerar, para fazer o cálculo da prescrição em abstrato, o crime que foi desclassificado pelo juiz na sentença. Então, a sentença determinou que não era aquele crime de furto qualificado que estava na denúncia, mas sim um crime de furto simples. Então, eu não devo pegar a pena máxima do furto qualificado, e sim a pena máxima do furto simples, para analisar naqueles períodos prescricionais. As causas de aumento e diminuição de pena influem no prazo prescricional. Como nós vamos calcular isso? Como eu quero saber a pena máxima combinada ao delito, eu preciso que a causa de diminuição reduza o mínimo possível. Então, em uma causa de redução que for variável, ou seja, de 1 terço à metade, eu preciso pegar o que menos reduz a pena, 1 terço. Nas causas de aumento, quando for uma causa de aumento, eu preciso pegar o aumento máximo daquela causa. Um exemplo, se aquela causa de aumento determina que o crime tem que ser aumentado de 1 sexto à metade, eu preciso pegar a metade para fazer o cômputo da pena em abstrato, porque eu preciso calcular pela pena máxima combinada ao delito. Então, no caso de causa de diminuição, eu pego o mínimo, no caso de aumento, de pena de aumento, eu pego o máximo. O outro detalhe que precisamos ver ainda sobre o prazo é o seguinte. No caso de concurso formal e crime continuado. O concurso formal e o crime continuado não vão ter influência na pena abstrata do crime, porque vão ser considerados isoladamente. Aquele exemplo que eu dei de cinco furtos sequenciais em dias diferentes, esses cinco furtos vão ser considerados isoladamente. Eu vou pegar a pena de cada um deles isoladamente e vou ver qual deles que está prescrito ou não está prescrito, sem considerar o máximo da pena aqui. A última coisa que precisamos falar sobre este tema é sobre as agravantes e as atenuantes. As agravantes e atenuantes, como só são fixados na sentença, não importarão em alteração da nossa causa em abstrato, da nossa prescrição em abstrato. Elas não terão também influência alguma nessa prescrição em abstrato. Passamos agora ao estudo da prescrição da pretensão punitiva superveniente, que acontece da sentença condenatória até o final do processo. Como funciona essa prescrição? Essa prescrição vem pela pena em concreto. Nós vamos analisar qual é a pena em concreto do delito. Não estamos mais falando de pena abstrata, e sim pena em concreto do delito. E vamos analisar daquele momento para frente. Do trânsito em julgado, então, da sentença condenatória até o trânsito em julgado. Se nesse período passar um tempo maior do que a prescrição, pela pena que o juiz fixou em sentença, aí estará prescrito o crime. Primeiro, vamos analisar o termo inicial de aplicação da PPP superveniente. Qual é o termo inicial de aplicação dessa causa de prescrição? Como eu disse, do trânsito em julgado, o processo inteiro correu, o processo inteiro passou, teve o andamento dele. A partir de um certo ponto, que é o trânsito em julgado da sentença, eu tenho a confirmação do que seria essa sentença do juiz. Então, eu vou voltar no período da sentença e olhar o processo da data da publicação dessa sentença até o prazo do trânsito em julgado, tanto para a acusação quanto para a defesa. Se, neste período, passar prazo maior do que o prazo prescricional, o processo estará prescrito pela prescrição superveniente, que acontece depois da sentença. Qual é o período prescricional, então? Qual é o período em que eu posso aplicar esta prescrição superveniente? A prescrição superveniente vai ser aplicada nessa sentença até o término desse processo, até o começo da execução, o trânsito em julgado, tanto para a acusação quanto para a defesa. Vamos a um exemplo para ficar bem claro nessa situação. Um réu, condenado a um ano pelo juiz por um crime de furto, interpõe um recurso. A acusação não interpôs mais recursos. Então, esta pena não pode ser mais alterada. Não pode ser mais alterada para aumentá-la, apenas para diminuir. Então, eu já tenho o máximo que a pena pode ter neste caso. Como eu já tenho o máximo que a pena pode ter neste caso, que é um ano, eu vou jogar este um ano na tabelinha do artigo 109 e vou chegar à prescrição que ocorre em quatro anos. Se essa apelação do réu demorar mais do que quatro anos para ser julgada pelo tribunal, o processo estará prescrito pela prescrição superveniente. Este, então, seria o período que pode ocorrer essa prescrição superveniente. Agora, devemos falar um pouco da prescrição da pretensão punitiva em concreto. A prescrição da pretensão punitiva em concreto, retroativa. Ela é regulada pela pena em concreto, como o próprio nome diz, porém ela retroage, ela volta. Aqui é como se olhássemos para trás, olhássemos em direção ao cometimento do crime. É importante dizer que a lei 12.234, de 2010, que esta lei alterou o panorama da prescrição retroativa. Antigamente, anteriormente, a 5 de maio de 2010, que foi o dia de publicação desta lei, a prescrição retroativa alcançava da data do crime até a data da sentença condenatória. Então, por todo este período, poderia surtir efeitos a prescrição retroativa. Obviamente, considerando os marcos interruptivos do recebimento da sentença. Porém, com esta alteração, a prescrição retroativa ficou limitada. Esta alteração trouxe uma inovação que é a seguinte. Da data do crime até a data do recebimento da denúncia, não se conta a prescrição retroativa. Eu não posso contar a prescrição em concreto destas datas. Da data, então, do cometimento do crime até a data do recebimento da denúncia. Este prazo não vale para a prescrição em concreto, aquela em que a gente pega a pena do réu e analisa ela individualmente, com a pena já aplicada, e não pela pena máxima culminada para o tipo. A prescrição da pretensão punitiva em concreto, retroativa, tem os seguintes termos iniciais. O primeiro deles é do trânsito em julgado para a condenação da sentença acusatória. Então, caso a acusação tenha o trânsito em julgado para ela daquele processo, ou seja, aquele processo se finde para a acusação, este é o momento em que inicia a prescrição retroativa. Sempre lembrando que ela retroage, que ela volta no tempo. Este é o marco inicial dela. Ela pode ocorrer a partir daqui, porém, ela vai voltar no tempo. O segundo marco que pode iniciar essa prescrição, da prescrição retroativa, é o seguinte. O recurso da acusação que impede a prescrição punitiva em concreto, que é o que busca o agravamento da pena. Esse recurso não vai deixar iniciar esta prescrição, porque enquanto houver possibilidade da acusação aumentar a pena, eu ainda não posso falar em pena em concreto. Por isso, eu preciso do trânsito em julgado para a acusação. Temos uma pergunta agora dos nossos telespectadores. O aditamento da denúncia, ou seja, quando o promotor muda os fatos que estão narrados ou a capitulação jurídica dada para aquela denúncia. Isto é o aditamento. O aditamento, ele não tem interferência na prescrição, desde que não altere os fatos. Vamos entender isso. Caso o promotor, no decorrer de um processo, entenda que, apesar dos fatos estarem narrados na denúncia corretamente, ou seja, na denúncia falava em um furto com rompimento de obstáculo. Porém, a capitulação jurídica, o que ele constou na parte final da denúncia dele, foi um furto simples. E ele apenas pede o aditamento para corrigir essa pequena capitulação jurídica. Neste momento, de correção dessa pequena capitulação jurídica, o promotor de justiça não altera a denúncia. Não alterando a denúncia, ela não tem influência nenhuma. Ele não pode ser considerado um marco interruptivo do processo. Assim, esse aditamento da denúncia que só altera a capitulação jurídica, não afeta a interrupção. Porém, é importante analisarmos que, se esse aditamento pelo promotor importar em alteração dos fatos, vamos por exemplo, o artigo 155, que é o furto, está descrito em sua forma simples. Furtar para si ou para outra em coisa alheia móvel. O promotor só descreveu isso na denúncia. E, a partir daí, durante a instrução processual, surge uma testemunha que diz, olha juiz, neste dia ele quebrou a porta da minha casa. O processo, então, é feito uma perícia e descobre que realmente houve esse arrombamento na casa da vítima. O promotor pede o aditamento da denúncia, ele pede para alterar a sua denúncia e constar lá o fato de haver também o arrombamento, mudando assim a capitulação jurídica e o fato constante na denúncia. Exatamente neste momento, será interrompido a prescrição novamente. Então, se for para alterar fatos, o aditamento da denúncia interrompe, sim, a prescrição. Se não for para alterar fatos, apenas for para alterar situações de capitulação jurídica ou erro material da denúncia, ele não vai ter influência no nosso prazo prescricional. Voltamos a falar agora de prescrição da pretensão punitiva na sua via concreta e retroativa. Como havia dito, a lei 12.234 de 2010, ela teve uma previsão que alterou algum panorama da prescrição. A primeira alteração foi que os três anos constantes, hoje em dia, do artigo 109, como prazo mínimo prescricional, antigamente eram prazo de dois anos. Então, essa lei aumentou esse prazo de dois para três anos. Estes três anos, hoje em dia, não podem retroagir, porque é uma lei contrária ao réu. Eles não podem retroagir para fatos ocorridos antes do dia 5 de maio de 2010, data em que essa lei entrou em vigor. Assim sendo, essa lei também alterou um outro panorama, que é o panorama da prescrição da pretensão punitiva, em concreto, na sua modalidade retroativa. Excluindo aquele prazo, da data do crime até a data do recebimento, ele deixou uma situação mais gravosa também para o réu. Então, esta lei, por ser mais gravosa ao réu, não pode retroagir, não pode voltar no tempo e alcançar fatos anteriores ao dia 5 de maio. Então, se um réu comete um furto e é condenado por uma pena de um ano, e esse furto foi no dia 4 de maio de 2010, O que acontece com esse réu? Se a pena dele é em um ano, e vamos considerar que essa pena foi diminuída, e ele ficou com nove meses de prisão. Aplicando esses nove meses dentro da regra do artigo 109, a prescrição dele aconteceria hoje em dia em três anos. Porém, como esta prescrição é anterior a essa lei nova, de 2010, ele vai responder para um prazo prescricional de dois anos, e vai poder também responder pelo prazo prescricional da data do crime até a data do recebimento da denúncia, porque essa lei não pode atingir fatos anteriores a ela, apenas fatos posteriores. Assim, o panorama da prescrição em concreto, retroativo hoje em dia, ele tem que olhar da data da sentença condenatória até apenas o recebimento da denúncia, com esta ressalva, de que pode ocorrer do recebimento da denúncia até a data do crime, se for anterior a esta nova lei, que alterou um pouco essa legislação. Ainda sobre o tema da prescrição em concreto, devemos analisar que ela regula-se também pelo artigo 109. A contagem do prazo, eu pego a pena em concreto, jogo lá no artigo 109, como acabei de dar o exemplo, e aí vejo qual é o prazo prescricional deste instituto. Então, vamos a um rápido resumo para ficar bem clara essa situação. Eu tenho dois tipos de pena em concreto, da pretensão punitiva em concreto. A primeira é a superveniente, que acontece do momento da sentença condenatória para a frente, e a segunda é a prescrição da pretensão punitiva, em concreto, retroativa, que acontece da data da sentença, olhando para trás, em direção do crime. O que é importante nós analisarmos aqui, é que, primeiro, eu preciso de um processo com trânsito em julgado para a acusação. A acusação precisa ter o trânsito em julgado para ela, para que essa pena não possa ser mais alterada, tanto para mais, quanto para menos. Se eu não posso mais alterar essa pena, aí sim eu posso falar de prescrição em concreto. Posso pegar essa pena aplicada pelo juiz, que não pode mais ser alterada para a acusação, e aplicar ela na tabela do artigo 109. Se o prazo em que der essa prescrição for do recebimento da denúncia até a data da sentença, ocorrerá a chamada prescrição retroativa, que muitos autores dizem que foi extinta pela essa lei 12.234. Porém, a prescrição retroativa não foi extinta. Apenas foi extinto o marco da data do crime até o recebimento da denúncia. O marco da data do recebimento da denúncia até a sentença ainda continua íntegro, ainda continua inteiro. Então, a única hipótese de retroatividade dessa prescrição em concreto é pegando a pena que o juiz aplicou definitivamente, sem mais possibilidade de recurso para a acusação, e aplicá-la voltando no tempo. A prescrição superveniente, também denominada de intercorrente, acontece a partir deste marco para a frente, indo em direção ao cumprimento da pena, indo em direção ao à pretensão executória do crime. Ali, incide a prescrição superveniente. Ainda sobre o tema de prescrição, nós devemos analisar a prescrição da medida de segurança. A medida de segurança é muito controvertida em nossa doutrina e jurisprudência, porque a medida de segurança, ela é trocada a pena pela medida de segurança. O juiz até pode apresentar uma absolvição imprópria, que é a absolvição em que o agente, em vez de ser absolvido, recebe uma medida de segurança em seu lugar. Na medida de segurança, Damasio entende que, como uma espécie de pena, não poderia, de hipótese alguma, ser imprescritível. Deve haver um prazo de prescrição. Aqui, ele entende o seguinte, que a medida de segurança, o prazo dela é o prazo que o juiz fixar na sentença substituída. Então, um réu que vai receber uma medida de segurança posteriormente, comete um ato, um furto, e é condenado à pena de três anos. Essa pena, de acordo com o processo, foi provado que este réu não tinha condições de cumprir a pena, que ele era um doente mental, e por isso, precisava de uma aplicação de uma medida de segurança. Não estava em suas plenas faculdades. Por isso, este réu, na hora da aplicação dessa medida de segurança, ele vai inverter, vai trocar essa pena que ele foi dado inicialmente de três anos, pela medida de segurança. Aqui, entende Damasio, que devemos olhar este marco, este marco de três anos, e passar a considerá-lo para analisar a prescrição. Dessa forma, ficaria fácil a análise da prescrição da pretensão punitiva, com base na medida de segurança. Porém, existem alguns juízes que não aplicam nenhum tipo de pena, apenas determinam que o réu cumpra uma medida de segurança. Neste caso, não podemos ficar sem prescrição. Alguns doutrinadores entendem que não há prescrição da medida de segurança. Ela pode continuar indefinidamente, o que não é o entendimento majoritário. O entendimento majoritário é de que a medida de segurança deve ser regulada então pela pena mínima. E Damásio é um dos precursores desta colocação, que a pena mínima do crime, no caso do juiz não fixar nada, deve ser a pena utilizada para análise da prescrição. Por que isso? Esta pena mínima, quando colocada no processo, ela traz consigo um princípio chamado indúbio pro réu. Um princípio que já falamos nas nossas aulas anteriores. Um princípio no qual o réu pode, deve, na verdade, ter o processo levado a seu favor. Assim, eu não posso considerar que ele seria condenado à pena máxima, e sim à pena mínima. Eu preciso da situação mais favorável ao réu. Agora nós temos mais uma pergunta dos nossos alunos. Vamos a ela. A classificação jurídica dada pelo promotor na justiça na denúncia importa para a contagem do prazo prescricional? O que está sendo analisado aqui é o seguinte. O promotor de justiça, ao receber o processo da delegacia, ele apresenta uma denúncia ao juiz. Nessa denúncia, o promotor descreve lá um crime de roubo. Porém, na capitulação jurídica, ele coloca um crime de furto. Ele erra na hora de colocar a capitulação jurídica. A pergunta é, por qual das duas possibilidades eu analiso a prescrição? Analiso pelos fatos que estão na denúncia ou analiso naquele caso em que o promotor colocou na capitulação jurídica? Aqui, nós temos que notar que o réu sempre se defende dos fatos, independente da capitulação jurídica que venha na denúncia. Assim, se na denúncia vier uma capitulação jurídica de um crime de furto, só que durante a descrição dos fatos está um crime de roubo, o réu se defende apenas dos fatos. Ele não tem que ligar para a parte da capitulação e isso também serve para o caso da prescrição. Então, a prescrição, ela será regulada pelo aquele fato descrito na denúncia e não pelo fato da capitulação jurídica. O juiz, na hora de receber a denúncia, pode pedir já para o Ministério Público aditá-la para consertar este erro material que consta da denúncia. Aqui nós voltamos à segunda pergunta que foi feita. Se o aditamento interferiria no prazo da interrupção? Na verdade, é uma pergunta que ela é olhada de dois enfoques diferentes. O primeiro enfoque é o enfoque sobre o aditamento. Se o aditamento vier sobre um fato, ele importa interrupção do prazo da prescrição. Se ele vier sobre a capitulação jurídica, ele não vai interromper. de outro norte, se eu olhar apenas para a denúncia, eu também posso dizer que se a interrupção vem dos fatos, a interrupção não vem da capitulação. Então, o que eu devo considerar é o fato e não o que está descrito ali na denúncia. Assim, pessoal, nós temos todo o panorama da prescrição da pretensão punitiva, tanto em concreto quanto em abstrato. durante toda a nossa aula, nós conseguimos analisar quais são os conceitos de cada uma delas, quais são os marcos interruptivos, os marcos de suspensão que vale para todas elas e em qual fase cada uma delas irá atuar, irá agir. O importante aqui é que nós prestemos atenção se ela é em abstrato, ou seja, se ela vai ser regulada pela pena máxima do crime ou se ela é uma pena em concreto, se ela vai ser regulada pelaquela pena fixada para o juiz. Nós temos sempre que considerar que no caso de ser uma pena em concreto, eu tenho que esperar o trânsito em julgado para a acusação para só, então, ter a certeza de que aquela sentença irá ter uma pena que eu posso utilizar no caso para contar a prescrição. Assim, na nossa próxima aula, vamos estudar a prescrição da pretensão punitiva, abordando todos os temas em relação a ela encerrando o assunto de prescrição e punibilidade que vemos trabalhando desde a primeira aula. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br e-mail